Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá Salve meus irmãos! E aí, tudo na paz? Bom, hoje temos mais um programa Histórias Internas Lembrando a vocês meus irmãos que vocês podem estar mandando a sua história Para o historiasinternas.outlook.com Mandem as suas histórias para que nós possamos realizar um bate-papo como esse Onde eu vou passar a minha opinião e nos comentários nós vamos abrir para a opinião de vários irmãos Assim podemos realizar um estudo do que aconteceu E meus irmãos, quero lembrar vocês para vocês também conhecerem a nossa escola A Rádio Reforma Interna EAD E também apoiem a Rádio Reforma Interna Vamos ajudar a Rádio a crescer, a desenvolver para que eu possa estar oferecendo mais conteúdo para vocês Vem muita coisa bacana por aí E eu queria muito a ajuda de vocês para estar prestando um pouco o processo O projeto foi feito um orçamento com todos os materiais necessários para que eu monte um espaço de atendimento holístico E o estúdio da Rádio junto Vai ser muito bacana E quero dizer para vocês que para todos que ajudarem vai ter um presente especial para vocês Ainda não decidiu o que é, mas eu estou trabalhando nisso Uma pessoa que já fez uma doação já recebeu um presente E depois quando o projeto estiver concluído ela vai receber outro Posso garantir isso para vocês Bom, vamos lá, vamos começar a história de hoje E mais uma vez eu digo A opinião de todas vocês é muito importante para auxiliar nos meus estudos E nos estudos de todos vocês que acompanham o canal Não deixem de dar sua opinião, tá bom meus irmãos? Bom, vamos lá Olá, eu me chamo Paulo E não vejo a necessidade de mudar os nomes Porque a minha história é comum E eu não vou revelar os sobrenomes E só comentei o meu É muito simples pessoal Pelo que eu me lembro Aconteceu no Natal de 1991 E naquela época eu não seguia nenhuma religião E hoje eu sigo a religião espírita E como eu estava falando era Natal Eu já tinha feito todas as compras Estava sossegado em casa A família estava reunida E todos faziam alguma coisa em casa Já era por volta de umas 17 horas Eu andava Eu andava não Ainda estava claro Perdão Ainda estava claro Até que a minha esposa pediu para ir comprar algo na padaria Ah, lembrei Ela pediu para comprar pão Para pôr na mesa Pois ela tinha utilizado todos os pães para fazer as rabanadas Então eu me troquei E fui comprar o tal do pão na padaria A padaria Ela não era longe de casa Eu fui andando Cheguei a padaria Comprei pão Comprei manteiga Mas algumas coisas pensando em tomar um café Antes da ceia Saí da padaria E já estava escuro Comecei a fazer o mesmo caminho de volta para casa Era por volta de umas 17h50 ou 18h Mas ao dobrar a esquina de casa Eu vi umas 4 pessoas sentadas na calçada E todas eram negras Sendo um homem e 3 mulheres E uma das mulheres estava com um bebê no colo Aos meus olhos Pelas roupas que eles estavam utilizando Eles eram mendigos O homem estendeu a mão Como se estivesse pedindo uma esmola Eu pensei cá comigo Eu tenho tudo o que eu preciso em casa Peraí Pensei cá comigo Eu tenho tudo o que eu preciso em casa Tenho tudo o que eu preciso em casa Perdão E eles não tem nada aqui Deixei as compras que fiz na padaria As compras que fiz na padaria Com eles E mais o troco que tinha no bolso Não me lembro quanto era Mas não era muito O homem que recebeu as coisas Já era um senhor de idade E não disse uma palavra Apenas sorriu com lágrimas nos olhos As mulheres abaixaram a cabeça Como em um agradecimento O bebê estava ali tranquilo E parecia estar dormindo Eu me despedi e saí andando Para não constrangê-los Pois imaginei que deveriam estar com fome Acredito Que eu devo ter dado uns 10 passos Quando eu olhei para trás Para vê-los Para ver se já estavam comendo E para o meu espanto Não tinha mais ninguém ali Naquela esquina Como era uma esquina Eu pensei Eles podem ter se levantado e saído Dei uma corrida para confirmar isso E não tinha ninguém na outra rua Então eu dei essa mesma corrida Para casa Até chegar Dei essa mesma corrida Até chegar em casa Ao chegar em casa Falei com a minha esposa E ela me perguntou Aonde eu tinha ido Eu respondi a ela Que tinha ido comprar o pão Que ela pediu Ela me olhou de forma estranha E disse que não tinha pedido nada Até hoje eu penso No que aconteceu E lhe escrevo para saber sua opinião E parabéns pelo trabalho sério Que realiza Muita paz Essa parte da corrida foi boa Paulo Bom Paulo É bacana Esse tipo de De história Porque eu já ouvi várias histórias Até mesmo de alguns irmãos Exus Que já disseram que Vem a terra e se disfarçam de mendigo Para testar seus filhos E é bacana Esse tipo de coisa Porque Para você ver como é que a espiritualidade É grandiosa Se foi realmente Espíritos que estavam ali Como eles trabalharam O material que você deu Para que você Tivesse a percepção Mas o interessante É que Pode ter sido uma coisa diferente Pelo menos pela minha opinião Você poderia estar Estar em casa Ter saído da Da sua cadeira Dado uma volta Ou no seu quintal Ou em algum lugar Que isso tivesse sumido da vista Da sua família Por exemplo Você sentou na sua varanda Não sei se é o caso Você teve uma projeção E foi Fez tudo isso Fora do corpo É uma possibilidade Meu irmão Porque Acreditem Existem pessoas Que fazem a projeção Astral Não eu Que eu ainda não tenho Um domínio tão consciente Assim Eu faço a minha projeção Mas ela não é uma coisa Que eu possa estar abrindo sempre Porque Não é um Não Eu não estou sempre Tão consciente lá Para trazer informações Mas é interessante É uma possibilidade Como também é uma possibilidade De alguns irmãos Terem da sua própria família espiritual Ou até mesmo Não sendo da sua família espiritual Vieram fazer isso com você Não sei como está a sua vida hoje Não sei que tipo de pessoa que você é Você não disse E você só disse apenas que é espírita Que ou seja De um tempo Do ano Porque você Aconteceu essa situação Até o ano de hoje Você teve mudanças na sua vida E você virou uma pessoa espírita Acredito eu Que isso foi uma mudança Para melhor Pois abriu um pouco mais A sua consciência Abriu um pouco mais A sua sensibilidade E também ajuda muito Devido ao campo de estudo Porém São duas as questões A primeira é da projeção E a segunda é De alguns irmãos espirituais Terem realizado um teste Com você Se você não tivesse dado Tivesse passado direto Acredito eu Que você não seria punido De forma nenhuma Não é uma questão de Eu faço isso Para punir Mas seria simplesmente Para ter uma lição Provavelmente Eu acredito João Que as lições de vida Que você teve Até hoje Lhe propiciaram A ser uma pessoa De bom coração Para ter sentido No seu coração Essa vontade de doar Que tem muita gente Que não faz isso Eu quando eu tenho Eu posso E quando eu posso fazer Eu faço Mas isso é Não é somente Uma questão De ser uma pessoa boa É uma questão De humanidade Humanos Ajudando humanos Meu irmão Então Digo e repito Para não Fugir muito Do assunto Para não Como eu vejo Algumas pessoas Fazendo Encher muito Conteúdo E não querer dizer nada Minha opinião É que eram espíritos Que estavam ali E que trabalharam Esse material De uma forma Que não é compreensível A nós Talvez através De algum portal E Da projeção Eu acredito Dessas duas formas No seu caso Meu irmão No mais Eu espero Que das experiências Que você teve Do ano de 1991 Até hoje Você tenha se tornado Uma pessoa Muito próspera E muito feliz Devido a essa Simples atitude Que você teve Tá bom meu irmão E É uma história Também que serve Como um bom exemplo Para outras pessoas Auxiliar ao próximo Nunca é demais Meus irmãos Tá ok Bom Espero que vocês Tenham gostado Dessa história Ah Pra mim Essa história Aqueceu muito Meu coração Já ouvi muitas Histórias semelhantes A essa Não dessa forma Mas muito semelhantes E meus irmãos Muito obrigado A todos vocês Que acompanham O trabalho da rádio Muito obrigado A todos vocês Pelos seus comentários Muita paz Muito axé E até o nosso próximo programa Até lá Muita paz 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 Obrigado.